Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, porque hoje eu estou, porque, porque, porque SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas, porque não tem gabarito nenhum, que é melhor tua pergunta, pra aparecer aqui no vídeo é fácil, os dois links estão aí na descrição e fixados no primeiro comentário, manda pra comunidade do canal e manda pro meu Instagram, aliás, se quiser conversar comigo de um jeito mais fácil, pelo Insta é o melhor caminho, ok? Então bora lá responder essas dúvidas, duvidosas, de vocês Vamos começar com a pergunta que tem mais like aqui, do Kaidodo sem reféns, que nome maravilhoso, agora tem que mudar pra Kaidoda sem falhas, né? Porque tudo falha, gigante falha, falha como pai, falha em tirar a vida, mas vamos lá Você acha que existem melhores amigos dentro dos chapéus de palha? Sempre achei que Luffy e Zoro tinham uma afinidade além Olha, melhores amigos, eu acho que é uma palavra um pouco além do que eu penso, a afinidade, como você falou, é interessante, é perfeito O Zoro e o Luffy tem essa afinidade, mas a questão de destacar mais um personagem próximo do Luffy não existe, porque, por exemplo, o Zoro nunca colocou o chapéu do Luffy Enquanto temos personagens que já colocaram, o Zoro nunca doou sangue pro Luffy, então todos são equivalentes pela visão do Luffy Mas o Luffy tem em si mais afinidade com o Zoro, por questão do Zoro ser um lutador, e o Luffy também é um lutador Perfeito? Mas não nessa questão de o Zoro ter um espaço maior ali junto do Luffy, nessa questão de amizades O Luffy ele tenta ver o Zoro realmente como um tripulante, mas ao mesmo tempo o Nakama E na questão de Nakama, de companheiros, todos são equivalentes Cada um teve o seu momento específico ali com o Luffy de destaque, que transforma todos eles em amigos equivalentes Assim como vocês são pra mim aqui, devorou? Ó, o Lucas Z perguntou aqui, num futuro que dá certo pro Soap, a Kaia morreu antes dos 60 Tá se referindo a esta imagem que eu coloquei aqui pra chamar vocês pro SBS Olha, eu interpretei de uma outra forma, que na verdade ele com 40 anos repetiu uma fala do pai dele O Iasop, a bandeira pirata, me chama Aventura, clama por mim nos mares, provavelmente deixando seu filho pra trás E com 60 anos ele com saudade da Kaia, querendo voltar pra ela Foi assim que eu interpretei, não que dá pra ver no rosto dele ali a saudade que ele fala É uma saudade meio que envergonhada, ele tem vergonha, ele quer reencontrar ela E não uma saudade triste com olhos lacrimejantes Enfim, eu interpretei de uma forma diferente Eu creio que realmente ele se refere a ele voltar pra sua vila natal e ficar junto com a Kaia Porque com 60 anos é quando ele realmente percebeu que existem coisas mais maravilhosas do que aventuras nos mares Mateus Léo fez uma pergunta muito legal aqui O alto escalão da marinha recebeu suas frutas do governo ou eles acharam elas? Olha, é uma pergunta que a gente não tem uma informação concreta, não dá pra saber Mas eu creio que eles já entraram na marinha com esses frutos Você possivelmente está se referindo aos almirantes e talvez o almirante de frota Mas vamos falar dos almirantes porque é onde a gente tem informações de que eles tinham esse poder antes de adentrarem na marinha A gente tem o Alkiji que era conhecido como recruta monstro quando entrou na marinha Então ele já era super forte quando adentrou como recruta Temos o Kizaru, quando ela fala com o almirante Z, que ele sempre falou pra ele Você sempre confiou muito no seu fruto, ou seja, não tem tanto poder assim sem o fruto porque ele confia 100% Então tudo tem indícios de que eles já adentraram na marinha com esses poderes Agora como eles conseguiram, aí somente o Oda pra responder pra gente Ramon fez uma pergunta bem interessante Você acha que o final da série Insama pode ser o rival de Dragon e não de Luffy? Por conta do principal inimigo do governo mundial ser Dragon e os seus revolucionários Mas adoro isso se acontecer, perfeitamente, eu adoro porque a gente consegue tirar uma peça final Pro Luffy enfrentar o Barba Negra Porque se sobra Insama e tem Barba Negra na jogada, começa a surgir aquelas teorias Será que o Barba Negra e o Luffy vão fazer uma aliança temporária pra enfrentar Insama? Eu não consigo ver o Luffy fazendo uma aliança mesmo que breve com o Barba Negra Assim como o Akainu, pode acontecer deles se aliarem, mas obviamente sem se conversarem, sem se acertarem E focarem tudo no Insama Com esse ponto de a gente separar, porque tem muito vilão pro final, né? Temos Barba Negra, temos o Akainu, temos o Insama Não sabemos ainda como o Shanks vai ficar Eu gostaria que isso acontecesse Só que ao mesmo ponto, o Insama por ser um personagem deveras forte Deve ter uma união de muitas pessoas pra enfrentar ele É assim que eu acho que vai seguir, tá? Não vai ser solo Dragon contra Insama Pode ser que ele comece essa batalha Estenda até o momento que o Luffy consiga derrotar seus inimigos pro final E aí eles façam uma grade de uma aliança pra conseguir derrotar por fim Insama E aí sobra talvez o Barba Negra ali e o Luffy nesse duelo pra ver quem vai ser o primeiro Rei dos Piratas Ou Barba Negra já se tornando Rei dos Piratas e o Luffy tendo que derrotar ele Muitas lias possíveis, né? Eu vi isso, é fantástico Ó, o Anthony Furtado disse o seguinte Sabemos que o Rayling chegou em Left Tail O bando do Roger descobriu sobre Joy Boy, o segredo dos D e o século perdido Você acha que o Rayling apostou no Luffy por conta do chapéu de palha? Já que de alguma forma ele pode estar interligado com o século perdido? Olha, o chapéu de palha faz parte sim do Rei ter aceito até o Luffy como um aprendiz E ter dado todas aquelas dicas Mas aconteceu um evento antes que foi o Shanks parando em Shaboud e falando sobre o Luffy por aí Tanto que quando eles se encontram o Rayling fala Então você que o Ruivo tava comentando, o garoto que ele viu o nosso capitão O Shanks passou lá e falou Olha, encontrei um garoto muito parecido com o nosso capitão Então tem essa ponta aí, o costa quente do Shanks ter indicado o Luffy Ao mesmo ponto, eu gosto dessa linha de raciocínio que em cada ponto do mar tem um tripulante do Roger Verificando quem está passando por ali Temos o Crocus lá no começo da Red Line, na montanha reversa Temos o Rayling, temos o Shanks mais à frente Eu gosto dessa linha, pode até gerar um vídeo, vou ver se eu faço um vídeo depois O destino final, o último plano dos tripulantes do Roger Porque eu acho que isso faz sentido Faz um total sentido Não que eles impeçam as pessoas de passar Mas apenas observam se aquela pessoa é quem o Roger espera no final de tudo Eu gosto dessa linha de raciocínio Mas respondendo a sua pergunta foi porque o Shanks deu uma indicada Entregou o currículo do Luffy por Rayling antes Vou pegar a do Insta aqui agora, a do Piro Doce E aí Sandro, seus demônios Sandro, Leandro, Eduardo, Salamandro, Cassandro Tudo quanto é nome, ninguém me chama pelo... Inclusive eu recebi uma encomenda aqui esse dia com o nome de Eduardo Fusari Eu achei que era trollagem, cara Mas não foi nenhum fã Quem me mandou foi uma empresa E chegou como Eduardo Fusari Tá de sacanagem comigo, né? Vamos lá O Piro Doce perguntou o seguinte E aí Sandro, beleza? Pelo ato deu ano ser inspirado no Teatro Cabuco Nós esperamos que o terceiro ato termine em tragédia para os nossos protagonistas Mas, e se ocorrer o contrário? Sim, os vilões sofrerem um grande revés Como o Marco e o Peros juntos indo para o centro da guerra E Big Mom provavelmente mudando de lado Olha que pergunta complicada Vamos lá, colocar o chavoso aqui É, pode acontecer? Sim, Big Mom passando para o lado do Luffy é uma coisa que eu gosto É interessante Só que eu lembro do King Punch do Elisabelo Tem que ser usado aqui em algum ponto Tem que ser usado Um soco é capaz de derrubar um Yonko E o Oda não colocaria aquilo por acaso Tá? Mas a Big Mom passando para o lado do Luffy É uma coisa interessante E vai de encontro com o maior poder dos mares Que vocês sabem que o Mihawk falou sobre o Luffy De fazer as pessoas passarem para o seu lado Mas, estamos falando da Big Mom Não dá para subestimar ela Tá? A aliança do Marco e o Peros vai ser muito importante nesse ponto Falando desse revés Para os inimigos eu acho complicado Porque tudo está dando certo para a aliança até esse ponto Curiosamente Olha só Eu estava pesquisando um pouquinho mais sobre o Teatro Kabuki E a gente falou que era 5 atos Perfeito? Eu sempre coloquei nos vídeos que são 5 atos O Joe Hakyu Só que tem uma peça Um Teatro Kabuki de One Piece Que não tem nada a ver com o ano Obviamente aborda toda a romance da outra Toda a história de One Piece Mas tem 3 atos Então o Teatro Kabuki não necessariamente possui 5 atos Isso é muito curioso Interessante Eles podem ter 5 atos E a maioria possui Mas a própria peça de One Piece Só tem 3 atos Eu fiquei um pouco Opa E agora? O que vai acontecer? Porque se muda com 3 atos A gente pode colocar que realmente a tragédia Deiazu e Dioden se encaixam No Teatro Kabuki Temos aquela queda mais baixa Por conta De eles serem descobertos E agora já entra o confronto final Com um final mais rápido Mas o ano tem tanta coisa a ser explorada Eu não acho que realmente essa luta Acabe aqui agora Não creio Temos Sword Temos toda a movimentação dos revolucionários Temos o fim da Reverie Dois Yonkos juntos A Aliança não consegue ainda peitar esses dois Yonkos Não consegue Eu falo bastante Mas é interessante esse ponto da Big Mom passar por outro lado O difícil é como Talvez o segredo esteja realmente naquela Passagem dela perder a sua memória Também não acho que foi por nada Somente para fazer Big Mom entrar em um ano Eu acho que ainda vai ser utilizado isso Tanto a proximidade de Chopper Com o Momonosuke E as pessoas que ajudaram a Big Mom Todo mistério que envolve Big Mom É complexo Quando pensamos na sua infância E na Madre Carmel Como Madre Carmel sumiu Como Big Mom adquiriu seus poderes Tem aquela teoria De que realmente Madre Carmel Tomou o controle da mente De alguma forma Da Big Mom E quando ela perdeu a memória Ela voltou a ser quem ela era Originalmente Uma pessoa mais ingênua Que ainda tem seus descontroles De Larica Mas uma pessoa mais ingênua Uma criança mimada Se assim pudermos colocar Tá Faz sentido Como vai acontecer É o grande X da questão E eu pergunto pra você aí Meu amigo teorista de plantão Como Big Mom pode passar Pro lado dos chapéus de palha Bom, recebi bastante pergunta Também Do Zoro Essa imagem que circulou Esses tempos aí Por conta do capítulo 989 Onde as bainhas de Zoro Estão do lado errado Geralmente o Zoro Utiliza elas Do seu lado direito E estava curiosamente Do lado esquerdo E alguém pegou fragmentos disso E criou uma teoria Sobre o código Bushido Que realmente Você deve Sempre colocar As lâminas Do seu lado esquerdo Em forma de respeito Né Isso é verdade Quanto ao código Bushido Quem faz kendô Pode até confirmar isso Tá Em sinal de respeito Você realmente Deveria manter As suas bainhas ali Mas colocaram que o Zoro Ficou sério agora Por conta desta cena O que eu acho Um pouco demais Eu acho que foi apenas Um erro do Oda Quanto à Caracterização do personagem Nesse ponto O Zoro sempre esteve sério Desde sempre Tá Ele nunca brincou Ele só realmente Não mostrou todo o seu poder Mas sério ele está Desde que ele saiu Do novo mundo Só que ele conseguiu Derrotar seus inimigos Sem necessariamente Dar tudo de si Tá Agora tem toda essa coisa Óbvia do Yazu Ter morrido E o Zoro ter ficado bravo Mas a gente tem um SBS Em que o Oda Acabou respondendo até isso Um fã perguntou Por que que o Zoro Utiliza As suas espadas As suas bainhas Do lado errado Quando o correto É utilizar Como o código Bushido Diz E o Oda Troll Como sempre diz Que ele usa ali Porque ele é penso Para deixar um lado Mais equilibrado Com o outro Mas ele confirma Que até inclusive Ele errou lá no arco de Arabasta O lado Das bainhas Tá Então não acho Que seja uma mensagem Subliminar do Oda Eu acredito que foi somente Um erro Perfeito Porque independente Se for isso Ou não A gente não vai saber Aliás Quando que o Zoro Fica sério Todos os fãs sabem Aliás Quem é fã do Zoro Deveria saber Quando ele coloca Sua bandana Quando ele colocar Sua bandana Aí sabemos Que ele realmente Ficou sério E não trocando O lado Das bainhas 20 anos De série Oda vai colocar Uma coisa agora Completamente sem sentido Que quase ninguém Iria entender Você ter que caçar Essa mensagem Subliminar Da troca de lado De lâmias A bandana Sim Quer dizer algo Perfeito A bandana sim Pegar mais uma do Insta aqui O Luciano Marcelino Perguntou se é possível Que entrem para o bando Do Luffy Ex-integrantes Dos membros Dos Yonkos Como por exemplo Do bando Do Kaido Entrar Yamato Do bando De Big Mom Katakuri E do bando Do Barba Branca O Marco Uau Imagina só o Luffy Uma tripulação Só de campeões Temos um pequeno Problema Nessa composição O Marco É um médico Já temos um médico O Luffy Geralmente ele busca Por profissões Katakuri Cai perfeito Por ser um campeão O campeão É aquele personagem Que tem Toda a dinâmica Para ser o capitão De um navio Não estou falando Do primeiro e imediato Não confundam O campeão É realmente aquele cara Equivalente Ao capitão E o Katakuri Cai perfeitamente Yamato Muito legal Yamato entrar Para a tripulação Do Luffy Também Sendo Quem vai escrever A história Não temos uma pessoa O escrivão Que conta a jornada Que fez um diário Dos chapéus de palha Temos o O Sope Obviamente que vai contar Vai fazer um livro Mas falta uma pessoa Como Oden Escrevendo toda a jornada Para a última ilha E a Mato Cai perfeitamente Mas mesmo assim Eu falei do Marco Por ele ser médico O Marco Pode sim Embarcar com o Luffy Mas o contexto Desses três personagens Juntos do Luffy Faz total sentido Talvez não no mesmo barco Mas se aliando Para a guerra final O Marco Certamente vai estar Na guerra final Ali Quando tiver Barba Negra Quem sabe Ele entre para o bando Do Shanks Afinal o Shanks Já convidou o Marco Para entrar Né Então seria muito legal Katakuri Tem aquela coisa De talvez Se tornar o capitão Dos piratas Big Mom Porque a gente não sabe Qual o destino Da Mama Mas mesmo assim Ele tem essa rivalidade Com o Luffy Essa coisa bem maneira Que pode acabar Ficando meio que Barba Branca E Roger Bem legal Assim como Kid Né Então também dificulta Um pouquinho Desses personagens Dos três Yamato É o mais fácil De entrar Porque já pediu Para o Luffy Para entrar No navio dele Falta o Luffy Convidar Tá Pode acabar Que nem vá No navio do Luffy No final das contas Temos a Pequeno Otama Como um aprendiz Que eu acho Que seria fantástico Vontade herdada O Ace falou Que ia levar A Pequeno Otama No seu navio Quando ele voltasse Para o ano E faz todo sentido Embarcar no navio Do Luffy Como um aprendiz Porque Questão de profissão Não temos um aprendiz O navio do Luffy Yumi perguntou Se houvesse Um batalho Entre Hakuba E Zoro Quem seria O possível vencedor E com qual dificuldade Ele venceria É uma pergunta Um tanto quanto Fácil de se responder Afinal Qual dos dois Fez a promessa De nunca perder Então é bem simples De responder Quem ganharia Seria o Zoro Mas Claro que seria Aquela Bela romantizada Uma cena E tanta Épica Uma luta Fantástica Talvez Rápida Como foi a de Killer Mas ainda assim Que levaria muito hype Junto com os fãs Então acho que seria Uma luta Equilibrada Do nível de Zoro E Kamazou No caso Killer Que nem sabemos Se estava meio que Nerfado ali Se sofreu algum nerf Por conta das Smiles Mesmo assim Mesmo o Zoro Tendo vencido Vocês viram Que ele saiu ferido Daquele combate Acabou tombando Na sequência Mas foi um mega De um lutão Curto Mas um lutão Sebastião Perguntou o seguinte Durante o arco De Marineford Nós sabemos Que Shanks Foi ao encontro De Kaido Para impedi-lo De chegar Até a Guerra Dos Melhores Considerando Que eles tenham Lutado E Shanks Saiu vitorioso Já que Kaido Não chegou A guerra Nos foi dito Que Ben Beckman Tem um nível Próximo De Shanks Na questão De poderes Então existe Alguma chance De Ben Beckman Vencer O Yon Como Kaido Ou Big Mon Uma pergunta Também fácil De responder Eu já vou responder Ela de forma Bem simples Nesse comecia Cara Como eu queria Que fosse a mato Que o Shanks Interceptou É engraçado Que eu fiz O vídeo O Oda Refutou Na outra semana Foi três vídeos Que falavam Não vai acontecer Isso E o Oda Catava e refutava Shanks parou Kaido Mas não creio Que houve batalha Foi muito rápido Tá Eu acho Que houve Algum diálogo Entre os dois Ali Talvez um Garrafão De saque Mas não acho Que houve confronto Foi muito rápido As lutas Demoram bastante Para acontecer No nível De personagens Entre o Ruivo E o Kaido A gente viu Big Mom E o Kaido Se bater Nionigashima Eles ficaram Um dia Uma noite inteira Ali Se confrontando Temos a Kainu E a Okiji Que são bons exemplos Mas respondendo A sua questão Se Ben Beckman Poderia derrotar Alguém como Kaido Big Mom Sim Perfeitamente Big Mom Foi derrotada Por Queen A questão É como Vai acontecer Essa luta Mas o Queen Nocauteou A Big Mom E é um Comandante Yonko Então Qualquer um Desses personagens Conseguem derrotar Os Yonko Eles não São Invencíveis Eles são Durões Eles são Paredes Mas não Intransponíveis Jarlan Marbosa Mandou uma super curiosidade Aqui sobre a fruta Da água Que já apareceu Segundo ele No filme 2 One Piece Aventura Na Ilha Nejimaki Que olha que legal Mas uma curiosidade Pra você Jarlan Não é canônico Esse filme Não faz parte Do canon Da história original Não foi feito Pelo Oda Então não apareceu Essa fruta Ela não existe Recebi muitas mensagens Por conta do vídeo anterior Sobre água doce Que somente o mar Água salgada Afeta os usuários E a galera Faz uma ginástica mental Ali pra conseguir Achar a fruta Da água Não galera O Oda já deixou claro Que rios Piscinas Tudo é considerado Mar Segundo a resposta Dele no SBS Perfeito? Tudo Tudo é considerado Mar De um modo geral No mundo De One Piece Então é qualquer água Que afeta Os usuários De Akuma no Mi Natanz perguntou O que eu acho Do design Da Nambi Da Rob Depois do Time Skip O Oda Deu uma turbinada Nelas ali Eu adoro A Nami Mais Só o buraco Da bala Só a Xerox Do pré-Time Skip A Nami era só o pozinho Mas eu gosto mais Daquele visual dela Cabelo curtinho Da Robin Também Não que esses visuais Agora sejam Eles são belíssimas O Oda desenha muito bem As personagens femininas Mas não é nem questão Por conta desse pump Que elas receberam É mais talvez Pela nostalgia E pelo primeiro impacto O primeiro visual Que a gente tem Desses personagens Por exemplo Os Oda também prefiram Um pré-Time Skip Com a bandaninha Aquele olho sombreado Entendeu? Eu gosto mais Desses visuais Ao mesmo tempo Que quando o Luffy Aparece com aquela capa Ali já Começando a virar Rei dos Piratas Em Onigashima Opa! Pera aí Já começa a se tremer inteiro Então eu gosto Então eu gosto no geral De todos os visuais Mas os pré-Time Skip São os meus favoritos O Eric Nicholas Perguntou se o Luffy Vai mesmo virar O Imperador O Yonkou Mesmo ele não querendo Ou ser reconhecido Por conta disso Sim Ele vai ser reconhecido Como o Yonkou Temos essa transição Até o fim da série Que os Yonkou Ainda vão continuar Porque temos o Shanks Nativa E o Barba Negra Tá? Então o Luffy Vai ser sim reconhecido Até porque A jornada do Luffy É superar o Shanks Então ele vai estar Como um igual Ele precisa desse Nivelamento junto Ao Shanks Ele é o Quinto Imperador? É Mas coisa do Morgan Morgan das fake news Saindo dali Ele vai ser realmente Reconhecido Como um Yonkou Definitivo E aí ele vai estar Meio que nivelado Com o Shanks Não digo em questão De poderes Mas em questão De territórios Em questão de representatividade Pros mares De One Piece E quando o Luffy Se tornar rei dos piratas Aí sim ele superou O Shanks E toda aquela promessa Que ele fez No início da série Acho que é isso galera Bastante pergunta respondida Se a senhora apareceu Me desculpe Manda aí que uma hora Ela aparece Espero que você tenha Se divertido com esse vídeo Aprendido um pouco mais Ou ficado mais confuso Essa segunda linha Eu gosto mais Deixa suas perguntas Me chama lá no Insta Pra gente trocar uma ideia Muito obrigado Se você chegou até aqui Valeu por assistir Fiquem ligados Até os próximos vídeos Fui